Olá amigos do canal do Galo, é o inscrito e não inscrito, aqui é o Sérgio falando Então, eu vou aproveitar aí gente, se inscreva também, aperta o sininho, curte Pra dar uma força pra nós aí, pra nós sempre postar mais vídeo, ter mais ânimo Pra postar uns vídeos e aprender com vocês também É o que é válido, e aproveitando essa oportunidade de falar pra vocês que graças a Deus tá chovendo Olha a chuvinha, olha a chuvinha, tá caindo as plantas, tá tudo molhado aqui, dá uma olhada E fazendo esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês a flor da Glapo, Glapo Pétalo Paraguaense Pra quem não conhece, vocês vão conhecer agora Eu acredito que muitos conhecem, mas sempre tem um que não conhece, né, que vai pesquisar E na internet, sempre vê, daí aproveita e se inscreva no canal Olha, dá uma olhada, que linda, essa aqui é a flor dela, uma estrelinha Uma estrelinha branca, acentuada no meio com as gordinhas É uma leve tonalidade de vermelho, de vermelho nas pontinhas, entendeu? Essa é a flor dela, ó, dá uma olhada pra vocês, a florzinha aqui, ó Eu vou pôr o dedo bem em cima dela aqui, ó, ó, olha aqui, ó, ó Ó, bem no meio vermelho a tonalidade E amarelado as borras, ao lado, assim no meio, centralizado E uns pintadinhos de branco, um pintadinho de vermelho Então, essa é a Paraguaense, entendeu? Fazendo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês É um vídeo, um vídeo jogo rápido Só pra mostrar pra vocês, tá chovendo agora Não, depois seca Agora vou aproveitar que a flor tá bem bonita agora, tá bem aberta Depois ela seca Ela seca e daí fica feia Olha, ó, vai, ó Olha que linda essa planta, viu? Deu um abraço a todos aí Curte aí, ó, se inscreva no canal Abraço a todos